Clube de Engenharia. Senhor Presidente, enquanto o próximo orador encaminha-se à tribuna, eu gostaria mais uma vez de explanar a minha opinião e pude ter a oportunidade de fazê-lo na tarde de ontem sobre esse grave problema envolvendo o desabastecimento do Brasil inteiro. Essa é uma paralisação que não é mais dos caminhoneiros, é dos brasileiros. Portanto, a solução não pode ser apenas para os caminhoneiros, tem que ser para os brasileiros. No momento em que nós estamos presenciando e percebendo que a negociação envolve apenas a diminuição do preço do litro do diesel, pouquíssimos brasileiros espalhados pelo nosso país utilizam-se de carros a diesel. A grande maioria dos brasileiros precisam da diminuição do combustível em geral, do preço da gasolina, do preço do álcool, do preço daquilo que vai ser necessário na vida de cada um de nós. Então, esse é apenas um ponto a ser, a ter a atenção de todos os parlamentares para que a gente possa dar a nossa contribuição como poder legislativo para que os brasileiros, enfim, sejam beneficiados, se Deus quiser. Obrigado, senhor deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.